E foi nesses pequenininhos shows que Deus disse Você vai brilhar, meu amor Porque Deus faz assim, né, meu amor? Deus faz assim Aí foi aí, nesses pequenininhos shows Que ela foi descoberta por uma produtora A produtora olhando Peraí Tem alguma coisa diferente nessa mulher? Peraí, como assim? Ela dança, ela canta Ela tem um fôlego, ela canta bem Peraí, calma Aí, a produtora responsável pela banda, né? Aí começaram a criar uma banda fazendo arte Banda fazendo arte Mas ainda não era que Deus queria Deus não queria, ainda queria muito mais Aí depois Ela recusou o convite, três vezes Ela Aceitou fazer parte da banda como vocalista Primeiro chamaram ela, ela disse não Chamaram ela, ela disse não Aí a terceira vez, ela Tá, eu vou gravar Aí gravou dois CDs Passando quatro anos nessa banda Vocês acreditam, gente? Pois é Aí as coisas começaram a mudar, meu amor Em 1998, antes de Cristo Quando tinha 23 aninhos A banda chegou ao fim Joelma, oh my god, cadê o Curiri? Mas calma, naquele mesmo ano Joelma começaria a virar uma grande estrela E aí